Bom, qual é a vantagem de se tornar valente? Eu vou te mostrar em poucas palavras, podemos assim dizer, e também com imagens, qual é a diferença real desse título para os demais. Então, até pouco tempo, nós tínhamos somente ali o exemplar como o maior título e as melhores premiações vinham para esse título. Agora nós temos o valente. E nós temos aqui a seguinte situação. Vou mostrar para você aqui que estou com 19 cristais. Deixa eu diminuir aqui a minha câmera. Vocês verão que são 19 cristais ali diários. E o que tem nesses 19 cristais diários? Qual seria a possibilidade em 19 dias? O que eu poderia, digamos que de graça, conseguir? Na real, não seria 19 dias. Você consegue juntar uma quantidade boa. Esses 19 cristais aqui você consegue juntar em, sei lá, 9 dias e pouco. 9 dias. Porque você consegue pegar um cristal dentro do jogo de login e consegue pegar um cristal diário lá também no site. Então, você consegue pegar dois. Então, num dia, digamos assim, se você não pegar lá no cristal e só pegar dentro do jogo, você já tem aqui, no mínimo, como você conseguiu ver ali, um catalisador de classe grau 5. que isso aí ajuda demais para você evoluir os seus heróis, tá? Você vê que tem uma quantidade muito grande de heróis ali passando, mas eu acho que é somente mera imagem. Eu nunca peguei um sete estrelas aqui. Mas olha a quantidade de alfa grau 3 ali. Mínimo. Eu já peguei aqui, eu acho que foi 4.500, mas aí foi de, foi uma vez só, mas geralmente é 9.000, tá? E a quantidade de CB também aqui é uma quantidade boa. Essa aqui agora, por exemplo, você pode ver que 11.400, né? Isso ali seria o quê? 20% de um CB6? Mais ou menos isso, né? Então, note que isso já é o cristal diário para quem é valente. Então, vale muito a pena você conseguir o título, porque, olha aí, aqui é mais fragmentos. Note que a quantidade de fragmentos mínimos que você vai conseguir é meio, né? Isso aqui é meio, é meio CC5. O que já é o top, que vai fazer você evoluir bastante. Você vai tirar heróis ali. Olha, você pode pegar até inteiro. Se você tiver sorte, né, de, sei lá, de repente, ir lá, abrir os cristais e conseguir tirar um inteiro, tem gente que já teve sorte ali de pegar ali um CC6 inteiro aqui. Já peguei alfa grau 3, CB6 inteiro já peguei, mas um catalisador de classe grau 6 eu nunca consegui pegar. Mas tem, tem possibilidade disso aí, ó, tá vendo? Que maravilha. Se eu pegasse um inteiro desse aí, nossa, já me ajudava demais, né? Na verdade, se fosse de habilidade, né? Ajudaria demais. A quantidade de alfa, melhor, de catalisador também, grau 6 é muito grande de classe. Tá, 5.700, né? Seria 10%, já é uma quantidade muito boa. E é isso aí, ó. Alfa, fragmento de alfa grau 3 aqui também é mato. Sempre vem uma quantidade muito boa, ou seja, 9.000. Note que vem 9.000 agora há pouco, mas 9.000 já, só aí já é 18. 18, então já é uma quantidade muito boa, uma quantidade muito grande. E que isso vai te ajudar a evoluir, ó. Olha lá, vamos ver. Mais CB, CB, acho que é 10% aí, mais uma, mais 10% de, de catalisador básico, grau 6, né? Olha a quantidade no total depois. Uma quantidade de 20 a 30 cristais desse. Ó, um inteiro, um inteiro, um inteiro, um inteiro. CB6 inteiro, tá? Já, já melhora, já melhora o negócio. Imagina que você precisaria fazer um desafio como o... Concluir, concluir não, explorar todos os desafios, o desafio do Karina 1, não dá um CB inteiro ali na premiação. Se eu não me engano, é o Karina 2 que te dá um CB inteiro, se você fazer todas as dificuldades, inclusive, né, fazer a conclusão do LOL, né? Para, para aí, para, garota, aí sim, um inteiro, um Alpha, grau 6 inteiro. Não, um CB, um, um... Ih, até me casguei aqui, ó. Um catalisador de classe, grau 6 inteiro. Cosmico. Ah, se fosse de habilidade, eu estaria mais emocionado, porque eu ia colocar o meu nick aí, essa semana ainda, R5, mas já está bom, já encurta muita distância aí, porque, se eu não me engano, eu já tinha um, tá? Eu já estava indo, farmando o segundo, né? Ah, de classe. Então, já está ótimo para mim. Isso é a emoção de você já ser valente, que você consegue tirar uma quantidade muito boa de recursos, né? Extrair somente nesse cristal diário, ó. Habilidade. Habilidade está ótimo, porque eu estou juntando, eu estou comprando, para você ter ideia, gastando as minhas fichas de IBG, comprando aqueles fragmentos, aquele seletor de fragmentos de habilidade. Estou comprando aquilo ali, para mim conseguir farmar os catalisador que eu quero, para mim colocar o meu nick full, tá? Então, assim, e aqui, já tirei ali 10%, já ajudou demais, tá? Então, sem contar que aquele inteiro ali, cósmico, nossa, foi topzera demais, tá? Então, mais fragmentos aqui, de Alpha Grau 3, é bem provável que com essa quantidade de fragmentos aqui, eu já vou sair com Alpha Grau 3 aqui, inteiro, né? O que vai ajudar bastante. Então, assim, isso é que é ser valente, tá, galera? Se tornar valente, muda muito a conta, vai evoluindo ali de uma forma exorbitante. Em questão de dois meses, três meses ali depois do título, você está no mínimo com... Ah, vai começar uma temporada de IBG, seus defensores é mínimo R4, mas dependendo do meta, você vai com a sua defesa quase toda R5 ali, e também com 7R2, daí para lá. Eu queria que pulasse lá para o Científico, que seria menos top, porque seria fragmentos, ali seria 10% ali, Científico de Classe Grau 6, porque eu também estou de olho aí, eu estou querendo subir o Homem-Areia. Na verdade, eu farmei, já farmei recursos de classe ali, para colocar o Homem-Areia full. Pretendo colocar ele o mais breve possível. O que mais aí que vou precisar, vai ser de... Eu vou precisar muito, vai ser de Gold. Gold está embaçado. Ou Arena, ou nada. Eu não estou conseguindo uma quantidade grande de Gold, porque eu não tenho tempo ali, não tiro tempo para a Arena, mas eu vou ter que tirar, beleza? Então, assim, Arati, o que eu preciso fazer para concluir a Necropolis? Eu recomendo, né, assim como todos os gamers que fecham eventos, que oferecem esse serviço, eu recomendo no mínimo um Eigo 5 estrelas full acendido, tá? Mas o ideal é ter um Eigo 6 estrelas R4 acima para garantir uma economia bem viável ali para você estar fazendo a sua conclusão. Ah, mas e a exploração, Arati? A exploração é mais caro, a quantidade de recursos que você gasta ali, né? Para acabar gastando um pouquinho mais. Mas no final das contas, vai te ajudar. Você vai conseguir ali juntar na Arena, vai na Arena, nas metas, faz as metas, não é tão complicado, tá? Eu quase não fiz Arena, eu comecei a fazer, né, umas rodadas, quase não fiz Arena, estou com 1.7K. Se eu fosse fazer a conclusão com o Eigo full, com essa quantidade aqui, a conclusão da Necropolis, eu faço com essa quantidade, se for um Eigo full acendido. Então, assim, ah, mas e se for uma linha ali com o Eigo full acendido? Eu já fiz a conclusão, quero fazer mais uma linha. Junto uns 2K e meio, por segurança, né? Geralmente 2K e meio, 3K é o que eu recomendo ali, Os players juntar para fazer cada linha, né? A gente vai usando ali em torno de 2.300, só no máximo 2.800 por linha, tá? Ah, mas eu fiz, eu fiz a conclusão e falta fazer 5 linhas, eu estou com 10K de unidades, eu consigo fazer. Em off, dá para fazer de boa, jogando aqui centrado, dá para fazer as 5 linhas com 10K bem tranquilo com o Eigo full, tá? Acendido também para ajudar, beleza? E detalhe, tem que ter suicidas, tá? Suicidas ajuda demais, você tem que botar suicidas para ajudar nisso aí, porque assim fica mais interessante. Olha só, a quantidade de fragmentos de alfa aqui está top, é o que mais está saindo, beleza? Heróis, como vocês viram ali, não saiu dos 19 cristais, não saiu nenhum, mas assim, não faz muita diferença não, que basicamente desses aqui, desses heróis todos que estão passando aqui, eu já tenho quase todos, tá? Então não faz muita diferença, seria só uns 7 estrelas a mais ali, mas eu queria muito fanático, eu queria fanático e mais... Oh, garota! Aí sim, olha que maravilha, em 19 cristais, pessoal, 19 cristais básicos, ou seja, diário, eu já consegui 2 catalisador grau 6 inteiro, então isso aí é melhor do que você comprar a maioria das ofertas, imagina vocês que quando acabam, mandam uma oferta que vem ali um catalisador de classe grau 1, grau 6, é absurdo, é duzentão, daí pra lá, 249, esses valores daí pra lá, difícil vir abaixo disso, e aqui eu consegui 2 somente nos diários, no cristal diário ali, só juntando esse cristal diário, viu que não veio nenhum herói, também não fez muita diferença pra mim, tá? que o meu foco não era isso, era somente recursos, e veio bastante recursos, ó, consegui farmar aqui, ó, só pra vocês terem ideia, olha que coisa linda, tá gente? Ó, já tô bem próximo de farmar ali, ó, mais um, um de habilidade, eu vou até conferir quantos que eu tenho, ó, tem um, tinha um só com esse aqui, tem dois, e agora esse aqui, já tô com, ah, tem quatro, eu pensei que o que eu só tinha, eu pensei que esse agora é o segundo, já tem quatro, então, ou seja, já consigo subir aqui, ah, no mínimo o hookling aqui, já vai pra, já vai pra, já vai pra, pra R5, vou colocar, vou colocar assim que eu juntar a gold, mas isso aqui galera, isso aqui que é, os recursos que você pega em cristal, num cristal desse aí, é, vou até tirar print aqui, ó, pronto, deixa eu ver aqui, daqui pra cá, deu pra pegar inteiro, ok, 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 pegada aqui assim, show, olha que maravilha, opa, meu, meu, espelhamento aqui zoou, pronto, só maximizar aqui, beleza, e é isso aí galera, beleza, então, esse, é, pra quem tem esse título, essa é a premiação, não fique pra trás, então, se você ainda não é valente, corre atrás aí, se você for inscrito do canal, eu tô com promoção bacana pra conclusão, e se você quiser fechar mais de uma linha, quero fechar duas ou três linhas, dá um desconto aí, pode me chamar aí, que eu terei o maior prazer de te atender, e tentar essa promoção, tentar dar esse desconto pra você, tamo junto, vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.